Foi Gaia, eu plebrei foi Gaia Daquelas que a gente, diretamente de Goiânia, daquelas Eu plebrei foi Gaia, da feira VIP né, feira VIP Daquelas que a gente, diretamente de Goiânia Daquelas que a gente se atrapalha Eu plebrei foi Gaia, a vida é mais gostoso Nossa que pegada hein, que solinho descarado Doeu, 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 mas eu, mas eu, mas eu Eu vou sair por aí, eu quero é ser feliz Mas quando lembro de tudo que eu fiz Eu plebrei foi Gaia, eu plebrei foi Gaia Se bora Goiânia Daquelas que a gente, diretamente de Goiânia Daquelas